Casa grande, três pisos, mas eu me sinto alão Querem chegar perto, I don't know where they came from Meu tio preso já, faz um tempo que tá longe O cocuspo te deixa ferido e nem usa gun Vida em cima, às vezes fico com peso, não com ciência Não sou igual a ti, tu vês a diferença Tinha pouco, não espanto com muito, não perdi a incência Passado mês e não sei forte, não tô na dependência